Então pessoal estou hoje no vídeo de Minecraft na versão 1.5.1 e hoje vou mostrar-vos um pack de mods que se diz assim muito básico com 6 mods. Então os mods são os seguintes. O Optifine, Minecraft Coldor Pack, Forge, Minecraft Forge. Depois, Too Many Items, Game of Fortune, ele está com um erro que não aparece as imagens nos itens, mas só aparece o nome. E o Monray Minimum. Ok, vou aqui entrar no mundo para vocês verem. Então pessoal, já entrei no mundo, me meti de pause e agora vou mostrar os mods. Então, o primeiro mod que vou mostrar é o Ray Minimap, que é aquilo que está ali, o mapa. Aqui com as configurações, aqui os 8 points, não tenho mil ainda. Seguir vou mostrar agora o mod Game of Fortune, que acrescenta móveis utilizáveis e tal. Estou sentado na sanita, pronto. Tem vários modos, só que ficou assim com... Não sei o que aconteceu. Ficou assim... Assim com estas coisas assim. Mas pronto. A seguir, o modo de enfrentar é o Too Many Items. Estou aqui no Too Many Items, aqui no baú. E... E tem os outros aqui. Mesmo que tem o modo de enfrentar, isto aparece. Aqui foguetes. E... É tudo. Foi tudo por hoje. Muito obrigado. Baixem o pack, por favor. E... Tchau. Tchau.